A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau São dois São dois, são dois Olha, gente! Eu não escutei Olha, gente! Vamos cantar, cantar, cantar e cantar A logra de guia! A logra de guia! Agora é a nossa vez! Vem! 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 Vem comigo! Vamos atingir! A logra de guia! Chegou a nossa hora! Agora é a nossa hora! É a logra de guia! Vem! 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 V Vambora! Vambora! Luta! Que boas brilhas, cachinhas! Vital pra mim, man. Que choque! Seu covid-れない e o maluco! Vambora, vambora! Vai barão, toma! Vambora! A festa de acontecer, É o ser a Boni, Cachinhas da atração! Que boas caíza! O jogo de emoção A te fazer sozinho! A sensação da fantasia É onde a gente vê É onde a gente vê É onde você não se explica É onde você não se explica Rota, rota, ouve a pista A pista que hoje é casa É a lua, a lua, a lua, a lua, a dilete É onde você tem a casa O seu chãozinho Vem dekalta, rota, ouve a pista A pista, e onde é para você A lua, a lua, a lua, a dilete É onde você já está É onde você não se fil die É onde você não se expressa É onde você não se�도 Vem cá meu peito Essa folia vai ao pé de Deus Jura de rir, jura de rir, jura de abacaxi, e o tio saiu com o Seixão e o Batalhão, A grandeza, esse rio de janeiro, tem que ir na fé, com o meu santo guerreiro, E o rei sorriu, os arrebatos desse tabazinho, E o menino antes subi, e o meu mundo pra brilhar, E hoje o sábado é ter, o meu santo é digno, e pode arrefear, Sobra pra viver, volta pra tentar, na despedida do velho palhaço, Sobra pra viver, volta pra viver, volta pra tentar, na despedida do velho palhaço, Sobra pra viver, volta 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 pra E conforma a minha alegria A uma altura de perigo Eu quando a guerra A hora em trocar Essa batiga é a batiga E a batiga é a batiga A batiga é o peito do outro E de perdição O que eu perdi a batiga A batiga é 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 a batiga Só se eu sou, contigo a migalha, Coloquei a mocina, Vaguei a floresta, No chão do amor, E com a linda sua influência, E meu sucesso na televisão, Com mais sincronismo, Com sorriso, A mancheia se abençoe, Vaguei o meu, 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 Minha vida se reflete na velhinha O movimento é música e sente bem A quadrilha e a justa se morrer Meu besteiro, um pouco, só não tem Consegui tomar um agado de vocês Comer a salta da receita Agora, o povo de vacilhas Fica fora minha alegria A alma pura de bebida É o bairro da preta É o Eduardo Nessa maturada Quando o sol se levanta, ela te espera A alma pura e a justa se morrer E o serviço da luz está na nossa gente A dor não vai se respirar É o barato e a justa se morrer A alma pura e a justa se morrer E a justa se morrer E a justa se morrer É o barato e a justa se morrer É o barato e a justa se morrer Legal quando o sol se levanta mais É o barato e a justa se morrer É o barato e a justa se morrer Música 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 Música